Vamos a aula número 10 de Materiais Inteligentes e o curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Vamos continuar falando a respeito dos materiais poliméricos eletroativos. Na aula passada nós falamos dos materiais poliméricos com propriedades pias elétricas e eletrodestrictivas e hoje vamos falar a respeito dos materiais com capacidade de condução de energia elétrica. Normalmente a gente pensa nos materiais polímeros como materiais isolantes, ou seja, materiais elétricos. Mas existem classes de materiais poliméricos que têm capacidade de conduzir energia elétrica e com isso nos permite produzir equipamentos que façam acoplamento eletromecânico de interesse para a engenharia. Basicamente, quando você fala de um material que é condutor de energia, geralmente nós estamos pensando num material que tem capacidade de conduzir cargas elétricas no seu interior, como por exemplo os metais que dividem a sua nuvem eletrônica que faz parte da sua estrutura cristalina, o elétron entra de um lado, atravessa a estrutura e sai pelo outro, produzindo a condução de energia elétrica. No entanto, esse fenômeno não é assim que acontece nos materiais poliméricos. Vão haver alguns tipos de condição para que ocorra a transferência de energia elétrica dentro de um material polimérico. Em geral, quando se aplica uma corrente elétrica no material condutor, acontece a condução de energia elétrica, ou seja, o elétron atravessa o material e permite a condução de energia elétrica. Nos casos de materiais poliméricos, não é bem o elétron que faz isso. Em muitos casos, o que ocorre é a transferência de íons, ou seja, em vez de ser um elétron, todo um íon percorre o material. Isso acontece normalmente, se você imaginar um exemplo mais fácil de visualizar, é que se você tiver uma solução de água com sal, quando você põe uma corrente elétrica, um campo elétrico nessa condição, o cloro, que é negativamente carregado, vai em uma direção, e o sódio, que é carregado positivamente, vai em outra. E isso gera a condução de energia elétrica, por isso que soluções salinas produzem energia elétrica. No caso dos aerossóis, dos hidrogéus, os hidrogéus também têm íons, e esses íons se deslocam, permitindo a condução de energia elétrica. Aqui está um exemplo de uma solução salina. A solução salina, você tem o cloro e o sódio. Quando você põe uma carga elétrica, o sódio vai para um lado, e o cloro vai para um lado, e o sódio para o outro. Quando você tem o hidrogéus, ele tem capacidade elétrica. Então, aqui está um exemplo, quando você pega um pedaço de hidrogéus e aplica uma carga elétrica nele, se ele é preponderantemente positivo, as cargas dos seus íons que estão dentro dele, vai forçar o deslocamento do próprio material para um lado negativo. Dentro do hidrogéus, existem íons positivos e negativos. Se você pôr uma corrente elétrica no material hidrogéus, como dentro dele existem partículas positivas e negativas, ocorre uma pequena condução de energia elétrica. Galera, atenção! Os polímeros condutores de energia elétrica não têm o mesmo capacidade de condução de energia elétrica que os metais, porque ali o elétron é muito menor do que o íon. Então, o movimento de um elétron que é muito pequeno é simples. A condução de energia dentro do hidrogéus é muito mais limitada. Então, a resistência elétrica dele é maior. Mas ele conduz energia elétrica, sim. Existem outros tipos de materiais poliméricos que permitem a condução de energia, além dos materiais hidrogéus. Alguns deles são os polímeros condutores, propriamente dito, que eles têm dentro dele algumas estruturas que permitem a transferência de elétrons, por causa de suas ligações químicas terem a capacidade de transferência de alguns elétrons entre os materiais. Então, você conduz elétrons, ele é um condutor um pouco melhor que os outros, longe de ser os metais, mas ele conduz. É normalmente utilizado isso daí para pinturas, por exemplo, do vidro traseiro do carro. Você coloca ali uma tinta condutora e essa tinta permite que você transmita alguma energia elétrica e também algumas aplicações eletrônicas. Basicamente, é um polímero que tem, às vezes, até dentro da sua estrutura, alguns materiais metálicos, partículas metálicas dentro do material, ou então dentro da macromolécula ele tenha metais dentro. Outro tipo de material que é o polímero condutor de energia elétrica é os ionoméricos. Os ionoméricos são polímeros que dentro dos seus monômeros têm moléculas que têm carga elétrica. Por exemplo, a macromolécula que compõe aquele polímero, o monômero que compõe aquele polímero tem uma carga elétrica, ele tem um desequilíbrio de carga, então ele tem uma carga elétrica, que ele é um íon, e com isso, esse material com uma carga elétrica iônica permite a condução de alguma corrente elétrica. Uma das aplicações interessantes dos materiais ionoméricos, que são esses polímeros com carga elétrica, é que como eles têm uma carga elétrica, você pode pensar da seguinte maneira. Imagina que você coloca na superfície dele um metal. Aqui está uma figura, você coloca aqui um material condutor, pode ser um material, um outro polímero condutor de energia elétrica, um polímero condutor, ou um hidrogel, ou até mesmo uma superfície metálica, e você coloca no outro lado o material ionomérico. Como ele tem uma carga elétrica, quando você aplica uma corrente elétrica aqui, uma carga elétrica positiva, os íons podem se deslocar para cá. Então, isso gera um movimento do material de uma extremidade para a outra. Aí o material, como ele está recebendo material, ele tende a crescer, e ele se dobra em uma direção, ele faz essa curvatura aqui. Se você aplica uma corrente invertida, se aqui era positivo, você aplica negativo e o material é negativo, ele vai se repelir, e o material tende a se deslocar para o outro lado. Isso gera outra deformação mecânica e ele gira para o outro lado. Ou seja, com uma corrente de 4, 5 volts, você consegue, aplicando corrente elétrica, fazer esse movimento do material se deslocar para um lado e para o outro. Imagina a aplicação disso, que se você utilizar um material como esse, para fabricar um controle de válvula, fazer um controle num dispositivo que muda a textura de um material, você pode fixar isso daí, e ele, em uma dada condição, ele fica plano, e em outra condição ele fica enrugado, você consegue variar a textura de um material, e com isso você pode pensar em mudar o fluxo de um gás, o acabamento de uma superfície que passa a ser brilhante para a fosca. Também isso daqui pode ser utilizado. Imagina milhares dessas pecinhas microscópicas sobre uma superfície. Fazendo esse movimento, funcionaria como um limpador de parabrisas, e você poderia manter uma superfície que você quer que fique limpa, porque aí qualquer partícula que tiver, vai ser varrida pelo próprio material. Na natureza, existem algumas plantas que tenham uma superfície como essa, que quando cai sujeira em cima, a própria superfície da planta se limpa, através de um processo similar a isso daqui. Então, você teria superfícies auto-limpantes. Você não precisa pensar isso daqui como uma coisa grande. Isso daqui pode ser microscópico. Então, você consegue produzir superfícies limpas e outras coisas a mais, utilizando esse tipo de material. Ok? Os acoplamentos de esse tipo de material, como já falei, é em torno de 4 a 5 volts. Então, você pode produzir cargas elétricas com baixas, e você conseguir alterações de materiais. Outra aplicação também, se você pensar isso aqui como uma superfície espelhada, você conseguir alteração de brilho e luminosidade de um farol, por exemplo. Ok? Bom, para isso era hoje. Para hoje era isso daí. A gente se ensina aqui. Na próxima aula, vamos começar com os metais. Tá bom?